Então, com tantos louvores e com tantas ministrações, eu fiquei pensando que se o culto terminasse, a gente já iria para casa tão cheio do Senhor. Tanta coisa que nós cantamos é tão verdade nas nossas vidas. O tema de hoje é Faça Diferença. E as músicas que foram cantadas, na tempestade, eu levanto um aleluia. O nome do Senhor é cura, o Senhor me libertou, o Senhor pagou o preço do meu pecado. Nós cantamos sobre buscar o reino, sobre estar contente. O Dejavan veio trazer o texto de Filipenses, que eu estou contente em toda e qualquer situação. Que o Senhor é Deus sobre toda a terra, sobre as nossas vidas. O Senhor nos beneficiou tanto. A gente abre os olhos de manhã, a gente tem tantos motivos para agradecer. E Deus não fez isso para a gente ficar silenciado, para a gente viver uma vida comum, para a gente acordar, trabalhar, cuidar da casa, fazer comida, vender um produto, ser bem-sucedido, dormir e acordar no outro dia. Não, Deus não te libertou e derramou tanta graça, tanto talento, tantos dons. Te deu vida para que a gente leve uma vida tão rotineira, tão comum. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Ele nos chamou, Ele deu o Espírito. Você se tornou filho de Deus por uma confissão pessoal. A palavra diz que Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. é um poder que está em nós. O Espírito Santo, no qual cada um que confessou Jesus é selado, Ele está em nós para algo. Não é para você falar que tem o Espírito Santo dentro de você, não. É para algo. E nessa manhã nós vamos conversar um pouco sobre isso. Deus não nos chamou para ser igual a todo mundo. E eu lembro quando eu era criança, não sei vocês, mas na minha casa com certeza, quando falava, mas todo mundo vai. Ah, mamãe, deixa eu ir. Todo mundo está indo. Ah, mas todo mundo pode. Ah, mas todo mundo... Quem já viveu isso? Então, vocês vão saber qual era a resposta. Qual era a resposta das mães para nós? Você não é todo mundo. Não, gente, faz um cor aí. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E aí eu cresci, casei, tive filho. O que os meus filhos escutavam? Você não é todo mundo. E aí a gente cresce e entende que, no fundo, isso é uma grande verdade. É uma grande verdade, porque a palavra diz que Deus nos criou de uma forma tão maravilhosa, tão única, tão especial. Tão perfeita. Ele repartiu uma graça que não é igual. Você pode olhar para qualquer pessoa dessa auditória que ninguém tem a graça que você tem e recebeu de Deus quando você foi gerado. Os dons que Deus te deu é um mix perfeito para você cumprir um propósito nessa terra. E só você tem. Aí você pode dizer, não, eu não sei pregar. Ou eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Ah, eu não sei fazer isso ou aquilo. O que você está querendo me dizer com isso? Deus errou com você? Errou quando Ele te criou? Não te capacitou o suficiente para cumprir um propósito? Não, você é importante. Todos nós somos importantes. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós precisamos ser relevantes e somos importantes no reino de Deus e para a expansão do reino de Deus. Fomos criados com propósitos distintos. Específicos. E cada um precisa se encontrar em Deus. O mundo precisa de você. Fala para o seu irmão que está perto de você. O mundo precisa de você. As pessoas da sua família precisam de você. As pessoas do seu relacionamento precisam de você. O lugar onde você trabalha precisa de você. O lugar onde você anda precisa de você. Onde Deus te leva, esse lugar precisa de você. Você foi criado para fazer diferença. Nós somos diferentes e nós fomos chamados a fazer diferença. Amém? Colossenses 1, 21 e 22. E a vós outros também que outrora era estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, diferentes. Na contramão desse mundo. Colossenses 1, 13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Então, nós somos, segundo a primeira Pedro 2, 9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa vida tem um propósito. Nós temos uma missão enquanto filhos de Deus. Nós representamos um reino. E esse reino, ele vai ser conhecido através da minha vida e da sua vida. Enquanto filhos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós precisamos fazer a diferença. A Bíblia diz que a gente é sal e luz. O sal dá sabor, né? Quando você chega em algum lugar, aquele lugar precisa ficar melhor. Você concorda comigo? O sal não torna a comida melhor? Onde você chega, a luz chega. A vida chega. A alegria chega. A leveza precisa chegar. Se você é uma pessoa chata, você tem que mudar. Porque na hora que você chega, as pessoas não têm que correr. Não pode ser espalha montinho, não. Tem que ser alguém que quando chega, as pessoas querem estar perto. Porque sabem que de você vai sair algo bom. Nós somos chamados para ser luz. E a luz, ela brilha. Brilhar pode dizer respeito a tudo que a gente faz. Se você é marceneiro e faz uma cadeira, a sua cadeira é perfeita. Se você faz uma comida, a sua comida é boa. Se você entrega um serviço, é um serviço de qualidade. Você não faz a coisa mais ou menos. Você não faz só para agradar. Você não dá aquela maquiada e põe uma madeira ruim por baixo. Não. Você brilha a luz de Cristo com tudo que você sente. Com os seus pensamentos, mas com as suas atitudes e com aquilo que você produz. Você é luz assim. E Mateus fala que a nossa luz também deve brilhar diante dos homens. Para que eles vejam as boas obras. Então, nós precisamos ser pessoas de boas obras. De boas obras. Agora, como fazer a diferença? O versículo fala que é para a gente proclamar virtudes. As virtudes de Deus, as qualidades morais de Deus precisam ser vistas na minha e na sua vida. Nós precisamos ter uma disposição constante de espírito que nos induza a fazer o bem e evitar o mal. Diz respeito às nossas ações, mas também às nossas reações. Diz respeito a uma humildade na minha forma de ser e numa mansidão na minha forma de reagir. São coisas que vão alinhando o nosso pensamento, o nosso coração ao Senhor. E nós precisamos sempre ter disponível para as pessoas amor, perdão, bondade. E que essas virtudes sejam naturais. Sejam coisas vistas na nossa vida de uma forma bem natural. Aí eu posso te perguntar, é simples? Não é que fácil. É? Não. Não é fácil. Mas é possível? Sim. Por que é possível? Por causa do Espírito Santo. Não tem outra forma de você proclamar as virtudes de Deus através da sua vida, brilhar a luz de Cristo, ser sal, ser luz, ser o que for de bom, se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Jesus já deixou escrito, sem mim, nada podeis fazer. Paulo falou, na minha carne, não tem nada de bom. Nada de bom. Se não for o Senhor na nossa vida, nós não teremos nada para entregar para ninguém. Mas, nós que decidimos por Jesus, que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo. E essa é a nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Se não fosse o Senhor, arre do Senhor. Paulo fala, né? Quem vai me livrar desse corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo. Então, nós temos o caminho, nós temos a vida, nós temos a verdade. E, porque nós temos a Jesus, nós podemos, sim, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E eu posso deixar que o Espírito Santo, através da minha vida, faça com que todas as virtudes de Deus sejam proclamadas e propagadas à minha volta e ao meu redor. Então, começa por uma decisão por Cristo. Quando eu decido por Cristo, eu me torno discípulo. Eu não estou falando de ser crente de nome, estou falando de ser discípulo. Se alguém que não só crê, mas decidiu seguir o mestre. E Jesus fala assim, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Essa decisão, ela é acompanhada de morte. Morte das nossas vontades, dos nossos desejos. Em Gálatas 2 diz, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Como que eu posso proclamar essas virtudes? Levando uma vida de altar, levando uma vida de entrega, de rendição, de mente, de coração, de pensamento, uma vida de adoração. Porque é muito lindo a gente cantar, levanta um aleluia, né? Na tempestade, eu vou cantar. E aí a gente canta aqui no gás. Mas na hora que a tempestade vem, a primeira coisa que você lembra é de levantar um aleluia? Porque a palavra sem prática não vai nos manter de pé na hora da tempestade. Nós precisamos praticar a palavra de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. quando a gente começa a agradecer, os céus se movem. Quando a gente louva na tempestade, a música fala, né? A fé renasce das cinzas. Ela não renasce antes, não. É depois que você louva, é que a fé renasce. Porque quando você começa a obedecer, Deus vem com tudo em cima de você. Isso é muito lindo. Eu estava aqui cantando, adorando, e pensando, Senhor, quando a gente começa a adorar, o Senhor vem com tanta força. Quando a gente começa a engrandecer o Senhor, o Senhor vem. Deus é fiel. Ele faz o que Ele fala, o que Ele vai fazer. Ele é fiel. Ele fala para a gente entrar pelas portas com ações de graças. com hinos de louvor. E a presença dEle vem. Como veio nessa manhã já. Por isso que se precisasse ir embora agora, eu ia cheia do Senhor. Porque Ele vem, Ele constrange a gente com o amor dEle. Ele traz à memória as verdades. e você fica pensando, Puxa vida, por que eu levei essa semana dessa maneira? Olha as verdades sendo proclamadas aqui. Por que eu não me lembrei disso na hora que aquela pessoa me ofendeu? que para ela eu tenho que estender a mão e ter compaixão. Por que eu não lembrei disso quando alguma coisa deu errado? O Senhor está acima de tudo, de todos, de qualquer coisa que nos acontece. Ele é Deus sobre todas as coisas. ou a gente crê nisso para valer, ou a gente esquece. Deus é Deus sobre a nossa vida. E Ele precisa ser Deus o tempo todo, 24 horas. A gente sabe que o amor de Deus não muda por nós enquanto a gente está errando e acertando. Deus não fala, hoje você não agiu correto, então hoje eu estou te amando um pouquinho menos. Hoje você fez tudo certo, hoje eu estou te amando 100%. 100%. Não existe isso. Deus ama a gente profundamente, 100%, e em qualquer momento da nossa vida o amor dEle é 100% integral para nós. E nós precisamos crer nisso na hora da dificuldade, na hora da adversidade. Porque é muito fácil lembrar disso quando está tudo muito bem. Mas quando a adversidade vem, a gente tende pela nossa natureza carnal a ser abalado. Ok, você não é anjo, você não tem asa. Alguém aqui tem e está escondendo, não contou para a gente? Então a gente vai sentir as coisas, mas espera lá, nós precisamos trabalhar as nossas emoções à luz da palavra de Deus. Deus mesmo criou as emoções. Ok, você sentir as coisas, mas o que você está fazendo com elas? Porque o ambiente externo a gente não muda, mas a decisão interna continua sendo nossa. O que você decidiu crer? Então na hora que vier e que você tender a se abalar, volta. Volta por quê? Porque você um dia decidiu que os seus pés estão sobre a rocha que é Cristo. E a palavra diz que é o Senhor mesmo que nos mantém de pé e é Ele que nos sustenta nesse lugar. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É todo dia, gente, não é só aqui no domingo na hora do culto, não. E não vos conformeis com este século todos os dias, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 10, 31, diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim nós proclamamos virtudes. 2 Coríntios 3, 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Qual que é outra maneira de proclamar as virtudes de Deus, os atributos, mantendo um coração grato, que é o que a gente acabou de falar, e entendendo ou encarnando aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. mas a continuação diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. quem já me ouviu pregar, já ouviu eu falar isso várias vezes, eu preciso entender o propósito de tudo que me acontece, coisas boas e coisas ruins, coisas legais e coisas negativas, tudo coopera para o meu bem. Agora, como que isso coopera para o meu bem? O propósito final é forjar o nosso caráter à semelhança de Cristo. Essa situação precisa te levar a ser mais parecido com Jesus. E a gente fica distraído, esperneando, por conta das coisas que acontecem, quando a gente deveria falar, Senhor, como que isso aqui vai me fazer mais parecido com Jesus? Como que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor está querendo me ensinar? Eu quero aprender, eu não vou tomar bomba. Eu quero aprender essa lição, porque se eu não aprender, vai repetir. E eu quero sair aprovado disso que está acontecendo, eu não quero olhar só para o problema, eu quero olhar o que o Senhor quer fazer em mim. E se eu estou me deixando ser transformado por isso que está acontecendo, porque se não for para ser mais parecido com Jesus, eu vou me desgastar, vou me cansar, daqui a pouco o Senhor vai ter misericórdia, vai tirar a mão e eu não vou ter mudado nada. Senhor, nos ajude a proclamar as Tuas virtudes. E o último ponto que eu quero colocar é a prática da palavra, e com muita ênfase nessa forma de proclamar as virtudes. se a gente não praticar a palavra, não faremos a diferença. O texto conhecido de Lucas 6 diz, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. é semelhante ao homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Isso tudo soa tão repetitivo às vezes, e será que a gente está fazendo o básico? Quando a gente acorda, às vezes basta acordar para começar a murmurar, não é? A gente abre o olho, ai, por que que eu acordei? Quantas horas? Cinco, pai, queria ter dormido até nove. Aí você levanta, está calor. Gente, é tão, tão fácil, é tão rápido. Aí daqui a pouco você está, foi para o trabalho ou foi para a escola e, nossa, aquele professor pegou no seu pé ou então te deu, levou em consideração nada que você fez, você já fica revoltado, assim, né? Aí já começa a reclamar do professor, do chefe, do funcionário, do que aconteceu, esse mundo, aí lê uma notícia. Gente, é muito fácil. Daqui a pouco a gente está murmurando de tudo. Do carro, o que você, o que você contou aí, do carro, do ônibus, aí você tem que ir a pé, daqui a pouco você está reclamando do seu tênis, esse tênis aqui já está, nossa, eu venho a pé para o trabalho, meu pé dói. E a gente não percebe, e murmuração é contramão, contramão da palavra. Deus não chamou a gente para ficar murmurando. Uma desestruturação emocional, sabe? As coisas vêm, te derrubam rápido. Uma tendência para o negativo. Gente, eu estou falando de coisas bem humanas, bem carnais mesmo. Vem uma notícia ruim, você não ri, não, você chora, ou então você grita, ou então você acha ruim mesmo. Mas como Jesus nos chamou para fazer? Igual a ele, você consegue ver um Jesus desesperado, que quando chega a notícia de que alguém está doente, ele fala, e agora, o que nós vamos fazer? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Se é para eu ser igual a Jesus, por que as coisas mexem tanto comigo? Mas a gente, na nossa carne, não vai conseguir isso. Aí vem o segundo ponto, qual que é a única forma de vencer tudo isso? Se encher do Espírito. Porque se não for o Espírito Santo em nós, nós não vamos conseguir fazer nada disso, absolutamente nada. Nada, nada e nada. Eu, se eu puder, como pastora dessa igreja, dar um para-casa para vocês, eu vou dar um para-casa para todo mundo. Posso? Ler o Sermão do Monte semana inteira. Você deve para ler uma vez por dia, leia o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é absolutamente confrontador. E ele é tudo que Jesus quer que a gente faça. e se você se encher do Sermão do Monte, você vai conseguir lidar com as suas emoções um pouquinho diferente. Porque lá vai falar para você retribuir o mal com o bem. Vai falar para você amar seu inimigo. Vai falar para você orar por aquele que te persegue. Vai falar para, na hora que alguém te bater, você oferecer outra face. É isso que a gente faz no dia a dia? O Sermão do Monte, ele vai falar para a gente ser sempre o que cede, o que se humilha, o que sai perdendo, o que às vezes sofre o dano, mas é igual a Jesus. Aquele que recua muitas vezes, que silencia. Aí alguém, não sei, alguém pode ter vivido alguma coisa essa semana aí e isso aqui não se aplicou. Aí você vai falar assim, ah, não, pastora, você não conhece aquela pessoa. Você não sabe o que ela fez essa semana comigo. não sabe. Não vamos aplicar o Sermão do Monte hoje, não? Pode ser semana que vem? Pode ser na hora que passar a raiva? Isso é praticar a palavra? Então, gente, eu sei que eu estou sendo bem repetitiva, assim, mas ser só ouvinte e não praticar a palavra não vai nos dar a firmeza que a gente precisa para enfrentar os desafios, os leões, os gigantes e tudo que vem pela frente nessa vida. E a única forma é nos humilhando, é sendo mansos como Jesus, é aprendendo com ele, é estando com ele, é lendo a palavra dele e é se enchendo do Espírito. práticas espirituais de jejum, de oração, de adoração, de louvor, que se não fizerem parte da nossa vida todos os dias, não é no domingo, nós não estaremos aptos, aprovados, prontos para enfrentar absolutamente de nada do que a gente vive todos os dias. E não teremos a reação que Deus espera de nós nas circunstâncias que a gente vive. E se a gente sabe, por que a gente não faz? Eu acho lindo porque Deus, a palavra diz que Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que a gente é pó, Ele sabe que você não dá conta, Ele sabe que eu não dou conta. Ponto. Deus sabe. E esses dias, coincidentemente, eu ouvi falar da curva de esquecimento e retenção. Alguém já ouviu falar dessa curva? É bem interessante. Na verdade, é uma representação gráfica da relação entre a retenção daquilo que a gente adquire e o que vai para a nossa memória e como que a gente perde informação muito fácil. Então, o que eu estou falando aqui, agora eu não peguei o percentual lá, mas o que eu estou falando hoje para vocês, amanhã vocês já perderam, acho que 80%, e vai perdendo. Quando chegar domingo que vem, você não lembra nem que foi a pastora que pregou. Não, isso acho que vocês vão lembrar. Mas é bem interessante, humano mesmo, tem um estudo científico que mostra que a gente perde, mas existem maneiras de reter. E aí vem a frase que o Marken gosta de repetir, a repetição é a mãe da retenção. Aí você vai entender por que lá em Deuteronômio, Deus fala, inculca a palavra. O que é inculcar? A palavra inculcar no original já é repita, repete para o seu filho, repete, 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 porque a única forma dele reter é com repetição. Só que isso serve para nós também. Se a gente não pratica isso todos os dias, nós não vamos reter, não vai para uma região privilegiada à nossa memória e na hora que a gente enfrentar uma segunda situação igual, a gente vai ter a mesma reação da primeira porque a gente não reteve nada do que a gente leu na palavra. Aí vem o Senhor e fala, o quê? Na minha palavra, vocês têm que meditar dia e noite, todos os dias. Por quê? Porque ele sabe que a gente esquece. Então, essa pesquisa científica só vai evidenciar a nossa necessidade de rever, de reler, de escutar de novo de forma sistemática. Por isso que o maná era diário. Não adianta aguardar, não, é amanhã de novo. Eu tenho que ler a Bíblia de novo, amanhã tem, tenho que ler de novo. Porque isso é que vai fazer você reter o que está ali e verdadeiramente conseguir colocar em prática na hora que vier uma situação. Irmãos, não tem outro caminho, não tem atalho. Ou a gente vai para a presença de Deus, tem tempo com Deus todos os dias, lê a palavra todos os dias, se alimenta da palavra, louva ao Senhor, agradece todos os dias ou na hora que vier a tempestade, a gente cai de cara no chão. Na hora. A gente precisa se encher do Espírito. Então, olha para você ver, Deus deixou a palavra e deixou o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele sabe que a gente esquece fácil. Então, Ele deixou escrito e deixou também o Espírito Santo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita com propósito. Lá em Timóteo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a gente acha que a gente pode passar um dia e não ler a Bíblia. Aí eu não vou estar nem perfeito, nem habilitado para nada, porque eu simplesmente não me relaciono com a palavra. A gente é orientado a falar, a ler, a meditar sobre o livro. Josué 1,8 diz, não cesses de falar, falar da Bíblia. Nós temos que falar da Bíblia. Igual eu falei, você não nasceu para acordar, fazer comida, cuidar dos filhos, dormir, você tem que falar da palavra para alguém, orar com alguém, ter algo para entregar para alguém. antes, medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, porque se você não meditar, você vai fazer tudo diferente do que está escrito. Vamos fazer diferente. Agora, se a gente meditar e ter o cuidado de fazer segundo o que está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? E a minha palavra, a minha oração é que você seja bem-sucedido, que você medite na lei do Senhor de dia e de noite e que você tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito ali e seja próspero, bem-sucedido, emocionalmente, fisicamente, no trabalho, no emprego, financeiramente, prosperidade de vida, de presença de Deus, de enchimento do Espírito, de força de Deus na sua vida. Salmos 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa, eu não vou saber. Ah, o que você acha que eu faço? De alguém que nem tem o Senhor. Ah, eu vou fazer igual fulano fez porque deu certo. Oi? Eu vou buscar o Senhor, eu vou saber, Deus, o que é para eu fazer? Em cada situação, Deus vai dar uma direção, assim como Ele fazia com Davi. A guerra podia ser no mesmo lugar, da mesma maneira, os mesmos inimigos, Davi ia para diante do Senhor e falava, e agora é como? Agora é pela frente, agora é por trás, agora é assim, agora é assim. Relacionamento com Deus. E não é achar também que a gente aprende uma coisa e acabou, agora está ótimo. Agora eu já sei, toda vez que acontecer isso, eu vou fazer assim. Não. Senhor, como é para fazer? O que é para fazer? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tenho que ler, tenho que decorar a palavra. Ah, não, pastor, eu estou muito velha para decorar a palavra. Põe no seu espelho, no seu banheiro. Decora a Bíblia, decora texto bíblico, decora a palavra, sim. O que a Bíblia ensina precisa ser lembrado e relembrado constantemente. E muito lindo, Deus deixou o Espírito Santo, gente. Olha, é de emocionar. Lembra o que eu falei da curva do esquecimento? Olha o que João 14, 26, diz. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Deus deixa a palavra, deixa o Espírito e ainda põe o Espírito nos lembrando do que Ele falou. Deus nos capacita a viver nessa terra. E nós precisamos dessas coisas é para essa vida aqui no céu, gente, não tem guerra, não tem luta, não tem enfermidade, você não vai precisar disso. Você está me entendendo? É agora que é para praticar. Ah, quando eu chegar no céu eu vou praticar tudo certinho, porque aí eu já estou na glória mesmo, vou fazer tudo certo, não vou errar mais nada. Ok, benção, seremos perfeitos, mas Deus quer que a gente faça diferença aqui e agora com a nossa vida. Porque Ele não está aqui, mas Ele deixou a igreja para continuar fazendo o que Ele veio fazer. João Batista veio, Jesus veio, agora a igreja ficou para proclamar que é chegado o reino de Deus, Jesus está voltando. E eu e você fazemos parte desse projeto de Deus, se você confessou Jesus e tem o Espírito Santo, você é família de Deus, você é corpo de Cristo, você tem função e você tem propósito. Deus não criou ninguém, peça sobressalente, não serve para nada, não existe isso no reino de Deus. Você é importante, você tem valor, não importa o que você viveu, o seu passado, teve pai, não teve, teve mãe, conhece, não conhece, sofreu, Jesus entende a sua dor, a gente estava aqui no chá falando disso, Deus está com a gente na nossa dor, Ele entende o que você passou, agora Ele é fiel e Ele é poderoso para limpar o seu passado e te fazer uma nova criatura, a semelhança de Deus, que não vive ranço com o passado, que não está preso a nada e a ninguém. Ah, eu não tive um pai perfeito, mas hoje você tem, Deus é um pai perfeito, que te ensina todas as coisas. O Espírito Santo, nosso consolador, ajudador, você precisa de consolo, Ele te consola, você precisa de ensino, Ele ensina, você precisa de instrução, Ele instrui, você precisa de um abraço, Ele te abraça, você quer só ficar louvando, adorando, Ele fica lá com você, feliz, curtindo o momento perto de Jesus, adorando a Deus e recebendo graça, 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 graça de Deus, porque toda vez que a gente volta os olhos para o Senhor, a graça dEle nos alcança, quando eu chego com confiança, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem na minha necessidade, Ele provisiona a minha necessidade, Ele tem recurso, Ele tem vida, Ele tem o que você precisar, precisou de dinheiro, o peixe tinha uma moeda na boca, eu não sei o que você precisa, Deus é poderoso para te entregar o que você precisa, Ele conhece a sua necessidade, Ele falou que vai suprir, mas busca o reino em primeiro lugar, aí se busca o reino, às vezes fica tão longe, busca o reino, busca o reino, o que é isso? Vai ler a Bíblia, vai se encher do Espírito, vai se preocupar com o que Jesus preocupa, olha para as pessoas que passam por você, começa a fazer a diferença onde você está, deixa Deus te usar, fala da palavra dEle, se importa com o que Ele se importa, e tudo que você precisa Ele vai te dar, e não é por troca não, é bênção, é graça, é favor e merecido, a gente não merece nada, não merecemos nada, e Deus nos deu tudo, tudo, a gente não pode ficar lamentando o tempo inteiro, Deus não nos chamou para murmuração, para lamento, Deus nos chamou para um coração grato, uma satisfação em Deus, Jesus falou com aquela mulher, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede na sua vida, isso fala de plenitude, não vai te faltar absolutamente nada, Temos que nos encher do Espírito Santo, Efésios 5, portanto, portanto, veja prudentemente como andais, não como néstos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, procura compreender qual a vontade do Senhor, Senhor, qual a tua vontade, para a minha vida, hoje, nesse tempo, nesse momento, nesse lugar que eu estou, com isso que eu estou fazendo, com o meu trabalho, com a minha função, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Gálatas 5 diz, a partir do 16, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tempo com a palavra de Deus, tempo com Deus, uma contemplação que leva a uma transformação e que leva a uma prática de vida. Uma árvore saudável, ela produz fruto naturalmente. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai produzir fruto do Espírito. Não tem como ser diferente. Se está sendo diferente, a Bíblia fala que pelos frutos a gente conhece a árvore. se o que você está produzindo é impaciência, qualquer coisa te deixa irritado. Qualquer coisa, você já paciência limite, sabe? Como é que fala? Nervo a flor da pé. Gente, precisamos nos encher do Espírito. Se eu sou uma pessoa rude, se eu não sei ter uma resposta branda, eu preciso me encher do Espírito, eu preciso morrer para mim mesma, eu preciso deixar Cristo comandar a minha vida. Se eu sou aquela pessoa na família que todo mundo fala nossa, não, tomara que o João não venha. Se o João vier, Jesus. Não. e se porventura você sente assim, mas eu não consigo controlar. Eu sei. Davi fala, meu pecado está diante de mim. Eu sei que eu sou nervosa. Eu sou impulsiva. Quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu fiz, eu já falei. Ah, eu reajo mesmo. Ah, não. Vem não, que eu não engulo sapo, não. Não é assim que a gente fala? Irmã, eu já te falo, engole sapo, sim, viu? Engole, sim. Engole porque Jesus engoleria, então você vai engolir também. A gente, sabe? A gente não percebe que a gente deixa a carne da gente assim, ó, livre, vontade, né? Quero torcer o pescoço. Estou com raiva. Não converso mais. Não. Vai lá, leva um chocolate para a pessoa que acabou de te ofender. Não. De jeito nenhum. Ô, Senhor, nos livra. Nos livra disso. Que nosso coração seja aquele coração assim, ó, a pessoa te ofendeu na hora, seja, ó, Senhor, a pessoa me ofendeu, Senhor, já perdoou, não me deve nada. O Senhor me perdoou de coisa muito pior. Eu já libero perdão. Se essa pessoa reconhecer, amém. Se ela não reconhecer, ela não me deve nada. Eu não carrego ela comigo na minha vida. Porque você acha que não, você fica preso a quem você não perdoa. Pode ser o João lá que você não conhece, da padaria que te xingou. Não guarda ofensa, mantém o coração limpo. Aquele que vai ver o Senhor que tiver o coração puro e as mãos limpas, né? Então, assim, olha, mantém o coração limpo. Vai acontecendo as coisas, vai deixando o seu coração limpo. Não deixa entulho entrando, entulho entrando, ofensa entrar. E tudo vai entrando, vai entrando. E palavras são sementes. Se você não resolver você, isso vai te afetar. E se hoje, de repente, você produz um fruto que você não gostaria, você precisa deixar Jesus te curar. Você vai falar, não, pastor, não preciso de cura, não. Parece uma coisa assim, né? Precisar de cura. Parece que é uma coisa, nossa, isso aí eu não preciso, não. Não preciso de cura, não. Gente, todos nós precisamos de cura. E quando a gente produz naturalmente algum fruto assim que não está legal, cabe a nós assumir a responsabilidade de ir para diante de Deus e falar, Senhor, por que eu perco a paciência tão fácil? Não é normal. Não posso ser assim. Tem alguma coisa que aconteceu na minha história? Não necessariamente você vai lembrar, mas seja o que for, Senhor, lá na minha história, na minha vida com meus pais, na minha infância, no colégio, uma ofensa, alguma coisa que aconteceu, que quando alguém faz isso comigo, sabe assim, é o gatilho. Senhor, elimina todos os gatilhos da minha vida. Eu quero ser completamente curado. A pessoa pode fazer o que quiser. Eu vou ser manso e humilde igual a Jesus. Então, a gente precisa fazer isso. Sabe? sondar o coração e ser honesto com o Senhor. Senhor, eu fico assim. Eu não tenho paciência para esse tipo de situação. Eu não tenho paciência para esse tipo de fala. Sabe? Vocês sabem o que é o gatilho, não sabe? Para você ficar nervoso, para você reagir. A gente sabe. Então, pega isso aí. A Bíblia fala para a gente analisar. A gente tem que analisar. A gente pega isso e vai analisar. Senhor, por quê? Por que que eu me sinto assim? Por que que eu me sinto diminuída quando acontece determinada situação? Por que que eu me sinto rejeitada? Qual que é o gatilho? O que que na minha vida aconteceu que quando isso acontece eu me sinto rejeitada? São coisas que precisam de cura. e a gente precisa começar a analisar nossa própria nosso próprio fruto e pedir ao Senhor que corrija. Porque só Ele sonda o coração. Só Ele é capaz de penetrar os nossos pensamentos. Só Ele conhece a sua história desde que você foi formado no ventre. Nem você sabe direito o que você viveu porque você não lembra. mas Deus sabe absolutamente tudo que você viveu pensou sentiu sofreu passou nos detalhes. Gente que Deus maravilhoso é esse que sabe tudo de todo mundo que tem as histórias todas linkadas que não faz nada sem propósito sem motivo e que tudo está interligado e Ele é perfeito. Esse Deus perfeito te ama e Ele quer você bem. Por isso Ele deixou a palavra, por isso Ele deixou o espírito. Se não tiver prática da palavra vai ter ruína porque a tempestade é inevitável. Você concorda comigo? Todos nós estamos sujeitos a tempestades. Então a gente precisa praticar a palavra. E o que fazer agora? Se você está falando assim nossa impossível para por aí porque já vi que não dá. é o que eu falei, Jesus precisa entrar mais profundamente na nossa vida se a gente pensa que é impossível. A gente pode achar difícil, mas você precisa crer que é possível. Deus não nos chamou para viver de aparência, mas para fazer a diferença. A gente não pode ser aquele povo que honra com os lábios, mas o coração está longe, sabe? A gente às vezes exige do outro mansidão, a gente exige do outro uma conduta mais perfeita, uma conduta honesta, a gente quer que o outro seja bom com a gente. E a palavra diz que a gente está vendo o cisco no olho do irmão e não está olhando para a trave no nosso. Então, às vezes, a gente está exigindo do outro atitude que a gente não tem. A gente não tem mansidão para reagir, a gente quer que o outro reage com mansidão, não quer que ele parte para cima, não, quer que ele seja domínio próprio, mansidão, mas a gente não consegue, mas a gente exige do outro. Nos falta, às vezes, empatia, compaixão, misericórdia, a gente fica escolhendo. Não, para aquela pessoa, eu vou ter misericórdia, porque eu sei que foi assim, não, escorregou mesmo, aquele ali, eu não vou ter misericórdia, não, porque ele é sempre assim, opa, ai, se Jesus fizesse com a gente, a gente ficar escolhendo quem nós vamos perdoar, quem a gente vai ter misericórdia, qual a gente vai perdoar rápido, qual a gente vai perdoar devagar, já pensou se o Senhor tratasse a gente igual a gente trata o outro? Por isso que logo depois do Pai Nosso fala, se você não perdoar, todo mundo lê o Pai Nosso para não, teu é o versículo seguinte é, se você não perdoar o seu irmão, a ofensa dele, o vosso Pai também não vai perdoar a sua, é muito sério gente, Lucas 6, 27, um pedacinho aí do sermão, digo-vos porém a vós outros que me ouvisse, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, está mandando você fazer o bem para quem te odeia, então assim, não é não fazer nada, a pessoa te odeia, deixa ela lá quietinha, olha a contramão desse mundo, é fazer o bem para aquela pessoa que te odeia, você vai ser intencional em fazer o bem para aquela pessoa, sem o Espírito Santo, gente, esquece, impossível, bem dizer os que vos mal dizem, pessoa fala mal de você, você chega para o outro e fala bem dela, olha a orar e pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, pastora, mas eu fui roubado, não entres em demanda, como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, se há mais os que vos amam, qual a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam, se fizeres o bem aos que vos fazem o bem, qual a sua recompensa? Até os pecadores fazem isso, e se emprestais aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, amai porém os vossos inimigos, fazeio bem e emprestais sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus, isso ingratos e maus, sede misericordioso, como também é misericordioso vosso pai, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoados, dai e dar-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que você medir, você também será medido. Nós precisamos avaliar a nossa prática, eu queria chamar o pessoal do louvor para vir para cá, queria pedir que você ficasse de pé no seu lugar e fechasse seus olhos. tchau, tchau,